Eu adoro você, mas o seu amor provém de mim. É seu amor, coração e paixão. Seu corpo moreno, bonitinho, minimadinho, serozinho, simpático, corpo sexual. Que levanta o meu atalho. Quero te falar como eu vou te fazer feliz. Quero você todinha para mim. Eu estou apaixonado para uma menina que eu conheci através da foto do WhatsApp. Ela merece todo o meu amor e todo o meu carinho. É seu amor, coração e paixão.